Música Oi gente, que coisa maravilhosa que está aqui nessa festa maravilhosa Eu quero mandar um beijo especial ao meu querido prefeito Vinicius Ibram Meu parceiro gel da farmácia, um beijo especial Música 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 Gente, aqui quem fala é RFV do Cacau com Leite O Forró da Bahia A longo era 24 horas Estamos aqui hoje em Guararema para fazer um grande show de forró Conto com você, um grande beijo Música 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 Música